Eu vou deixar o vento me levar Seja onde for, eu sei que vou chegar Eu sei de só caminhar Meus sonhos me dasas, eu sei que vou voar Eu vou deixar o vento me levar Seja onde for, eu sei que vou chegar Eu sei de só caminhar Meus sonhos me dasas, eu sei que vou voar Já fiz um buraco no chão de tanto caminhar Meu sonho me dá asas, eu já posso voar Subir o topo mais alto e ver a vida de lá Posso tudo o que eu quero, só não quero me estressar Quero viver a vida, sem vaidade Não atrasa minha corrida Cê chegou tarde, tô fugindo dessa vida De falsidade, que minha voz seja ouvida Senhor, faz felicidade, já caminhei sozinho Mas nunca tô só, e o passado que era pedra Já virou pó, não escondo o que eu quero Uma vida melhor, mas minha maior riqueza É o sorriso da minha avó Também quero grana, fama e os rolê de esportivo Uma vida de bacana Também luto por isso, quero uma vida boa Pro meu filho e pra minha filha Porque eu não sou mais um silva Que a estrela não brilha Eu vou deixar o vento me levar Seja onde for, eu sei que vou chegar Eu sei de só caminhar Meus sonhos me das, eu sei que vou voar Eu vou deixar o vento me levar Seja onde for, eu sei que vou chegar Eu sei de só caminhar Meus sonhos me das, eu sei que vou voar Eu vou deixar o vento me levar Pra onde ele quiser, além do que eu possa sonhar Tô cansado nessa vida de só caminhar Tá ligado, tô com ela que eu vou estar Aprendi muito com a vida e foi do jeito mais pesado Valorizo sempre quem esteve do meu lado Os erros da vida se torna aprendizado Na escola da vida, eu sou um aluno aplicado O rap é vida, só pra quem sabe viver Se tu não sabe, eu sei Senta aí, vamos aprender Mantendo a fé em Deus, eu tenho um foco pra vencer Com fé na vida, eu posso ser tudo que eu quero ser A caminhada é longa, mas eu tenho objetivo É só olhar pro céu e ele está comigo A fama é muito pouco, eu quero sempre mais Dinheiro no bolso, tranquilidade, pai Eu vou deixar o vento me levar 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 O que é isso?